Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Acabou oi. Mecetraff, fica bem. Eu te amo, mecetraff. Fica bem. Vamos embora, vamos embora. Se você não está entendendo a minha pressa, eu lhe explico. Hoje no Minecraft Irmandade, a qualquer momento, irá iniciar o dia do expurgo. Para você que não sabe o dia do expurgo, é o dia que é liberado qualquer coisa. PVP, roubos, invasão de bases e literalmente qualquer coisa. Não tem nenhuma regra. Olha o peixinho roxo com amarelo, que lindo. Mano, eu sei que dia do expurgo é muito perigoso, mas tem que parar para pegar o peixinho roxo com amarelo. Bom, basicamente em qualquer momento vai iniciar o dia do expurgo e por isso que eu escondi o meu gato debaixo da terra. O mecetraff é a coisa mais valiosa que eu tenho aqui nesse servidor de Minecraft. E se alguém conseguir pegar ele, eu não sei o que eu vou fazer. A pessoa pode pedir para me derrotar, pode pedir meus itens ou até pedir a segunda coisa mais rara que eu tenho, a minha habilidade. Como eu sou mestre do encantamento, eu posso fazer essas coisas aqui. E atualmente isso é uma coisa que ainda me ajudando demais. Então ficar sem isso não vai servir de nada para mim. A primeira coisa que eu posso fazer para tornar a minha vida um pouco mais fácil. É um machado novo, uma picareta de ferro. Não, escudo tudo bem, acho que está tudo bem aqui. Como as coisas que eu pensei agora já está tudo bem. A próxima coisa que eu posso fazer para deixar a minha vida mais fácil antes que soe o alarme do dia do expurgo é eu ir para o Nether. Para quem não está ligado, o Nether também faz parte de uma das habilidades aqui de Minecraft Irmandade. Para minha sorte, eu consegui fazer amizade com a pessoa que tem essa habilidade, o Phantom. Agora a gente é amigo e parceiro e com isso eu ganhei um passaporte. Com esse passaporte, eu posso entrar no Nether. Eu já perguntei para ele e eu também tenho direito a minerar naderita. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Se eu conseguir naderita, eu vou ter uma armadura boa, vou poder melhorar minha espada e outros itens que vai me ajudar muito a sobreviver no dia de hoje. E assim, alguns de vocês podem achar que eu estou sendo meio paranóico, mas não. Tinha pessoas me seguindo ontem, o Foca pode estar me seguindo. Assim, o Tuguin está dando beijinho no ombro para o fim beijoso, mas eu... Elytra? Mas eu não posso correr perigo. Então vamos usar o nosso passaporte, vamos para o Nether, vamos pegar as nossas naderitas agora para ficar com uma armadura boa. E assim, quando soar o alarme, a gente vai estar preparado para o que der e o vier. Beleza, eu coloco meu passaporte aqui. Pera, faltou o Buscapão. Pera aí, vamos buscar, vamos buscar, pere aí, pera aí. Pronto, mano, pronto. A parceria com o House foi uma boa. Seguindo a lógica da vida, as pessoas tendem a ir para um local que elas conseguem ver menos. E como o braço do Minecraft fica na direita, as pessoas já vão para a direita para poder olhar tudo aqui. A outra lógica seria reto para seguir essa ponte, já que é bem intuitiva, né? Uma ponte, então eu vou para o lado menos óbvio, não me ataque, não me ataque, não me ataque, não me ataque. Calma, 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 calma. Pera aí, tem uma caverna aqui. Fique aí. Mano, que barulho é esse? Tem uma caverna aqui. Até que altura essa caverna vai? Eu olhei aqui, eu estou na altura 14. Mas eu acho que o que dizia voluntário? Que isso? Mano, aqui é uma caverna. Vamos melhorar aqui já, então vamos melhorar a linha reta. Vamos melhorar a linha reta. Mano, eu tô vendo o nome ali, mano. Vamos até ali, vamos até ali. Boa tarde. Senhor, o senhor está fazendo aqui? Paz. 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 Você está se preparando também? É, então, meio que assim, começou a bater um medinho, né, LG? Quanto mais o tempo passa, acho que mais próximo a gente está do dia. Eu sabia que eu não era o único peidão da situação, então, né? É, LG, eu tenho um mascote para proteger, eu não posso vacilar não, velho. Eu também, mano. Não faz essa vida não, cara. Ó, mas diz aí, diz aí. Você já tem alguma coisa? Ó, eu consegui nove detritos ancestrais, só que minhas picareias estão tudo quebrando. Ah, eu também, né, Fita? Tem até uma barriga direita que você me deu. É que assim, eu saí do portal e falei, vou para um lugar menos óbvio. E era literalmente esse buraco que... Pera, calma, mas olha só. Tinha um túnel até esse buraco aqui. Por que você entrou no meu túnel de mineração? Por causa que eu falei, eu vou para o lado mais óbvio. E assim que eu comecei para ele, basicamente, uma horda de bichos começou a me atacar. Eu ia cavar para baixo e tinha um buraco, eu só corri. Eu falei, ah, alguém já fez um túnel para as camadas abaixas, ele vai adiantar minha vida. Aí você estava aqui. Ah, entendi. Vamos fazer o seguinte, você não está vindo de vener uma picareta, não? Eu consigo... Não, não tenho, eu só tenho uma olhinha aqui. Eu ia fazer uma de ferro extra, mas desisti, cara. Eu queria falar uma coisa aqui, LG. Você é o cara do desencantamento, né? Você não sabe o sufoco que foi para fazer essa armadura aqui, mano. Pera aí, pera aí. Essa armadura está boa? É, não, mas assim, ela dá para o gasto, entendeu? Sim, você poderia ter que dar picareta, né, já que é minerado. Poderia, né? Mas tem um agiota salafrari aí no servidor que cobra muito caro, entendeu? Aí meio que não deu. Para os trutas, nós faz desconto. Nós conversa depois. Apo, acho que é uma boa hora para a gente correr a conversa. Ó, pensa comigo. Amigos de irmandade, amigos mineração, pais de pet. Onde você quer chegar? Aliança no dia do expurgo. Aliança no dia do expurgo. Aliança? Hum. Assim, não estou dizendo que a gente vai andar junto. Cada um tem suas próprias coisas para cuidar e sua vida para viver. Mas eu não te ataco, você não me ataca. Nossas casas seguras, nossos pés seguros. E se assim, se eu ver alguém atacando na sua casa, eu te aviso. E se você vier atacando na minha, você me avisa. Que tal? Ah, pode ser. Eu topo. Eu topo, Elijão. Nether Hack da paz, mano. Olha, mano. Boa. Aliança da Nether Hack, né? Tá, beleza. Eu vou pegar uma picareta nova, que eu tenho que minerar mais um cadinho ainda, velho. Beleza. Ó, se você vai voltar aqui, traz comida, por favor. Ah, não. Pera aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou fazer a boa para tu, ó. Eu tenho umas batatinhas aqui, mano. Não é muita coisa não, mas pega aí, pô. Tá, então, ó. Faz o seguinte, então. Traz três lápis lazuli ou duas, sei lá, que eu deixo você encantar sua picareta daí quando você voltar, então. Pode ser? Uh, beleza, beleza. É nóis. Gente, eu achei a minha primeira nederita. O único problema é que tem lava em cima dela. Eu ainda não sei como que eu vou fazer para pegar ela sem me ferrar. Pera aí. Ah, ah! Ai, não sei. Calma, calma. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, ó. Tem duas! Boa! Boa! Tá, esse aqui eu posso quebrar já que eu sei. Boa! Deus, diamante, né? Que é assim que você mesmo diz. Três! Sei lá, né? Vai que tem mais, né? Tem que ser, tem que torcer. Eu não sei se é uma boa, mas eu vou aproveitar já para reparar minha picareta. Nunca se sabe quando ela pode estragar, né? Então vamos continuar minerando. Ai, ai, ai. Olha, 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 olha. Pra eu conseguir uma nederita completa, vou precisar de quatro, oito, doces, dezesseis detritos ancestrais. Se conseguir pelo menos para o meu peitoral e para a minha calça já tá bom. Vamos ver o que rola, né? Vamos continuar minerando aqui. Pois é, né? Tem aqueles momentos na vida que você acha que você tá com sorte e depois acha que você não tá com sorte. Eu tô no momento que eu acho que eu não tô com sorte, porque eu achei uma nederita. Achei que achar várias, mas não tô achando nenhuma. Eu vou cavar assim, ó, o modo broca. Aí, ó, o modo broca. Respeita. Tá, agora é só achar mais. Bora. Espera aí. Não, quebrei uma só aqui. É? Não tem não. Ai, ai, como a vida é bela. Ah, já temos mais três pra conta. Três isso? É, foi três. Eu tô com o sentimento que eu vou cavar aqui mais cinco segundos e vou achar. Um, dois, três, quatro. Tiro aqui, ó, 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 ó. Cinco. Zero por cento atuação, né? Bom, já temos oito. Acho que já é o suficiente pra ir embora. Quando eu tá minerando aqui, eu queria falar com ele. Bom, acho que não, vamos mandar mensagem pra ele. O que eu quero saber é se eu posso já farme de expender e pagar depois, sabe? Ou deixar o pagamento lá, né? Também é uma boa. Guardar essas trai aqui, né? E vamos colocar a de linda pra esquentar. O único problema é que eu não tenho ouro, eu vou ter que ir atrás. E eu também ainda não descobri quem é a pessoa responsável pela bancada, né, de fazer nederita. A parte boa que eu falei com o Apu. Eu falei aqui pelo Discord da Irmandade, então quem quiser entrar tá na descrição, hein, por sinal. Ele falou que eu podia usar a farm de XP dele à vontade depois que eu pagasse, então vamos lá de boinha. E o meu plano pra conseguir armadura de nederita tá vendo tudo certo, até que apareceu uma visita. Ah, calma, calma, já escutei, para, já escutei, já escutei. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou apagar essa sua cara na espada. Para, para, você já tá encantado. E aí, tudo bom? É, gente, eu tenho, eu tenho um favorzinho pra você vai. E aí, qual é a boa? Então, eu consegui fazer um fudinho pra mim, só que eu precisava dos encantamentos, velho. Cadê aquele amigo seu? Deixa eu falar com ele. Delete, não sei se você sabe, mas logo, logo vai começar o dia do Spurgo e todo mundo tá correndo perigo, né? E sabe? É, por isso que eu quero encantar meu, meu, meu equipamento, velho. Ó, você vai querer que eu ou o meu amigo for dessa experiência ou você vai fornecer experiência? Tem farm de XP aqui já? Então, o opo tem uma família de XP, mas se você não quiser farmar, daí eu consigo desenrolar a XP. Ah, não, eu quero, eu quero farmar sim, onde que é essa farm? É, é bem pra lá no buraco da água, mas tem que falar com o opo antes que ele cobra pra usar. Sobre os encantamentos, acho que já que eu vou ter que preparar tudo, se não é uma boa, você deixar um pagamento jantado, sabe? De quantos que é? Olha, três dimas, três dimas de cria, de cria. Puxa, eu tenho cinco dimas lá em casa, eu vou buscar, peraí então. Oi, 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 calma, tá uma estátua, tá uma estátua, tá uma estátua. Não tá no computador, ó, trouxe aqui os três diamantes, ó. Tá, mas aí, como que eu faço pra encantar? Ah, na hora que você tiver com a experiência, você fala assim, ó, LG, eu quero encantar. A gente leva até a bancada de encantamento. Ah, beleza, então eu vou tentar falar com a Pui, então, pra pegar o XP. Beleza, vai logo que daqui a pouco eu vou sair, eu tenho que tá aqui na hora, hein? Bom, logo após falar com o Delete, o Knight entrou no servidor. E se vocês olharem, é de todo mundo que tá online, a única pessoa que eu não conversei ainda é o Knight. Se você estiver se perguntando sobre o que que eu tô falando, é da bancada de juntar nederita nas armaduras. Só falta o Knight que tá online aqui pra perguntar, se ele for a pessoa, eu tô feio. Knight! Se afasta, se afasta, vai um pouco pra trás ali, por favor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu, ó, cadê aqui, ó, eu venho em paz, pão da paz. Tá, pão da paz, beleza. E aí, LG, como é que você tá, tudo bom? Mano, tranquila, e aí tu? Qual é a boa? Gostaria de estar melhor, mas ainda tem muita coisa estranha acontecendo aqui no servidor, mas o que que tu manda? Ah, é, então, realmente, né, pelo fato de você nem ter uma armadura encantada, já dá pra ver, né? Ó, eu já falei com todo mundo, não todo mundo, assim, mas tô falando com quase todo mundo, e falta você pra eu falar. Você é a pessoa que cuida daquela bancada que mistura diamante com nederite? Ah, não sei, se eu for essa pessoa, o que que você tá procurando? Essa bancada. Tá, mas por quê? O que que você tem aí? Você tem nederita? Ah, tenho, tenho uma, mas é que eu queria muito colocar num item meu muito importante, por causa que logo, logo é o dia do expurgo, então eu preciso me proteger. Ah, tá, então você tá preocupado com o dia do expurgo, né? Eu tô em choque. Em choque? Eu que deveria tá em choque, cê tá vendo, que você é armadura. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou pai de pet, eu sou pai de pet, eu não posso correr perigo. Pera, cê tem um pet? Sim, eu tenho um gatinho meio que entra assim. Ah, interessante, interessante, mas seguinte. O que cê quer com meu gato? Nada, 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 nada. Tá, é que cê tá, ah lá, já puxou uma maçã dourada, tá com a armadura encantada, enquanto eu aqui tô só com a minha roupinha de investigador tentando desvendar os mistérios desse mundo. Mas seguinte, o que que cê tá trabalhando, pra ser mais exato? Já que cê tá encantado, então, alguma função importante desse servidor você tem, né? Depende, você é o cara da bancada de nederite ou não? Responda minha pergunta primeiro. Tá, eu sou a pessoa responsável por encantar itens, eu sou, eu tenho a habilidade do, de encantador, né, que fala, não lembro muito bem. Tá bom, perfeito então, então a gente vai fazer um negócio. Eu te empresto essa bancada, mas cê vai usar ela na minha frente pra cê colocar a nederita no seu item, e cê me deixa encantar itens, ou algum item, beleza? Tá, vamos fazer o seguinte, você me arruma oito barras de ouro também nessa brincadeira amigável, porque eu não tenho, e daí você encanta a transformadora completa. Ah, aceito então, aceito então, tá? Sobe aqui comigo que eu vou pegá-la aqui pra você. Cê tem ouro também? Falei sério, eu não tenho ouro não. Eu tenho, eu tenho. Boa, tem um baú de ouro, meu Deus do céu. Não, calma aí, ó, vou pegar aqui certinho. Tá, LG, tá aqui, e os ouros estão aqui. Me dá esses rapidinho aqui, que nesse momento você tampou a bancada de trabalho. Ah tá, tem esse ponto muito importante. Eu tava um pouquinho dela, assim, ó. Aqui, aqui, boa. Tá, se você... Obrigado, obrigado, obrigado. Tá... Tá... Que? Foi, foi, obrigado. Cê falou que só tinha uma naderita. Que que é isso? Eu só tinha uma naderita, por isso que eu pedi mais ouro, pra fazer as outras. Não, eu não menti. Você mentiu pra mim. Não, eu falei, eu tenho uma naderita, e eu tinha uma naderita. O que eu tinha no meu inventário extra, era oito detrito. Meu Deus do céu, tá rindo. Em nenhum momento eu menti, em nenhum momento eu menti. Beleza, mas da próxima vez, eu vou cobrar uma naderita por isso, beleza? Tá, mas é que você tem que especificar mais as perguntas, né? Não, especificar mais nada. Eu perguntei se você tinha naderita. Não perguntei se você tinha uma naderita. Bom, você vai querer fazer sua armadura encantada já ou depois? Depois, depois. Que eu tô bem tranquilo quanto ao Diego do Spurgo. Eu tô de boa. Tá, se você precisar de experiência, você fala que eu pego antes, caso você não tenha. E lá precisa zúlio também, tá bom? É por minha conta. Demorou então. LG, vê se toma juízo aí com essas atitudes suas no dia do Spurgo, beleza? É, eu tô tranquilo, é, mas eu sou pai de pet, esqueceu? Bom, muito obrigado, tá? Até mais. Você pode usar isso? Desce. 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 Bom, tchau. Ok, tudo certo. Agora eu só preciso fazer algumas poucas coisas pra eu estar totalmente equipado. Porque a qualquer momento vai começar o dia do Spurgo. Então vamos logo pra casa. Coitado, o dia do Spurgo foi iniciado. Quê? Não, não. Corre pra casa. Mano, a partir de agora tudo tá valendo. Eu preciso me proteger o quanto antes. E principalmente proteger o meu pet. Mano, olha a lua de... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tá, pera. Deixa eu ver se eu tenho tudo que eu preciso. Eu preciso esconder a minha habilidade. Eu preciso esconder tudo. Ainda bem que o Knight ajudou a gente vendendo aquelas netheritas, mano. A bancada, na real, né? Mas nossa, o Knight ajudou demais. Sério. Eu coloquei até uma textura pra indicar melhor quando fosse o dia do Spurgo. E, meu Deus, que medo. Já basta os players e agora tá de noite. Vamos dormir pra não nascer monstro, pelo menos. Vai, 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 vai. Vai ser aqui atrás do nosso gato. Urgente ver se ele tá bem. Mano do céu, olha o House ali. Não, sai de perto, House. Sai de perto, House. Eu tenho que descer aqui e ir até o meu gato e torcer pra que ninguém seja me seguindo. O House não tá me seguindo, tá bom. Aqui ele já não consegue ver mais o meu nome. Tá, tamo chegando, tamo chegando. Meketreff. Meketreff, você tá aqui? Ai, descalível. Meketreff, oi, tudo bom? Tá rolando o dia do Spurgo agora. Já, já acaba, eu vim te salvar, tá bom? Mano, gente, eu gosto muito do Meketreff. Eu não posso perder ele, mano. Ainda bem que ele tem segurança aqui. O único problema é que eu não percebi que alguém já tinha visitado o meu gato. Pra quem não sabe, em cima desse bloco rosa que é o nariz dele tinha um carpete. E eu não quebrei ele. Significa que alguém tá de olho no meu gato. Eu só espero que quando eu perceber isso não seja tarde demais. Cadê o House? Ele tava aqui agora. Bom, tudo bem. Pelo menos minha casa tá de boas aqui. A dupla tá aberta. Eu quero dar uma espiada nas coisas pra saber o que o povo tá fazendo aqui hoje. Valeu demais. Deixa eu fechar a porta aqui pra ajudar. Mano, olha quantos creepers. Tá, vamos lá pro topo da ilha que eu quero ver se tá rolando alguma coisa por lá. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão aqui. Preciso saber quem tá atacando, quem tá defendendo e quem tá sofrendo. Com isso eu vou saber de quem ou o que eu tenho que me proteger. Tá, essa aqui é a casa do Phantom. Pagamento, passaporte, assinado Knight. É um baú normal. É, não é uma armadilha. O que tem aqui? Que isso? Mano, tem uma armadilha na entrada da casa dele. Será que isso já tava aqui? Espera aí, não tá faltando alguma coisa na casa do Knight? Na casa do Delete também. Mano, o Phantom roubou o telhado do Delete. Será que foi o Phantom? Normalmente o Phantom rouba telhados, mas... Quem ia roubar o telhado de caverna? Olha a casa do Knight. Tá sem telhado. Olha o telhado do Knight. Tá na casa do Foca. A usina tá sem telhado. Mano, eu acho que enquanto as pessoas não estão fortes o suficiente pra roubar habilidade uma das outras, eles estão estragando a casa dos outros. Olha isso daqui. Levantaram uma casa. Abaixaram. Mano do céu. É. O dia do Spurgo não tá sendo a coisa mais normal do mundo, não. Será que fizeram alguma coisa na casa do Foca? Quer saber? Eu vou falar com ele. Ô, Foca. Ô, opa. Tudo certo? Tranquilo. Meu Deus, mano. Tá tudo certo. Eu não vou te atacar, não. Cuidado. Nossa, nossa, velho. Começou o dia do Spurgo. Eu tô com medo agora, velho. Por que tem esse telhado na sua casa? Ah, então, mano. É que eu aproveitei o dia do Spurgo pra conseguir um telhado novo. Tava sobrando aqui no meu bolso, tá ligado? Eu botei aí. Entendi. Foi você que fez isso? É... Foi. Eu acabei pegando o telhado do Night. Era o mais bonitinho que tinha aqui por perto. Que fique avisado, Foca. Eu sei que ele é do Spurgo, mas eu tô de boa. Só quero sobreviver. Se você fizer alguma coisa com a minha casa, eu vou acabar com você. Não, não, não. Nem vou mexer na tua casa. Não tô louco, velho. Sem não, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia do Spurgo pra tu. Enquanto eu tava voltando pra casa, eu não estava pronto. Mas uma coisa me surpreendeu muito. Mano do céu. Olha o que fizeram com a casa do Apu. Transformaram a casa do coitado num... Meu Deus do céu, mano. Tadinho. Mano, a galera tá insana hoje no dia do Spurgo, mano. Tomara que não façam nada comigo, sério. O quê? Mano, não, não, não. Roubaram o meu telhado. Eu não acredito. Mano, que eu vou fazer agora sem telhado em casa? Foi o Phantom. Ele que tava roubando o telhado das coisas. É, foi o Phantom. Vamos lá falar com ele. Mano, o Phantom tinha prometido que ele não ia fazer isso. Se eu descobrir que foi ele, ele tá ferrado na minha mão. Vou acabar com ele agora. Phantom! Ô, LG? Vem cá, pode vir. Vem cá, vamos conversar. Ô, o que foi, LG? Então, por que você pegou o meu telhado? Essa espada aí, LG. Abaixa essa espada aí, mano. Não, não. Fala primeiro. Por que você pegou o meu telhado? Fala. Não fui eu que peguei o telhado. Não fui eu que peguei o telhado. Quem foi, então? Essa informação vai custar um diamante. Você sabe quem é? Eu sei quem é. Fala primeiro, então. Não, não. Eu tenho o que você quer. Fala primeiro ou eu te ataco. Não. Se eu falar antes, você vai sair sem me dar o diamante e ainda vai pegar a pessoa. Se você não falar, eu vou matar você e vou pegar a sua habilidade. Última chance. Um diamante. Phantom. Um diamante, LG. Tá, tá, tá. Você quer dizer que eu te mato mesmo? Vai. Fala. Foi. Eu vou até te mostrar. Sobe aqui comigo. Só dá uma subidinha aqui. Quem que você acha que tá com uns telhados diferentes na casa, hein? Você está pisando em um telhado diferente agora? Não, não, não. Não. Olha um pouquinho mais para lá, LG. Tá. O que que tem? O Foca tá com o telhado do Night. O Foca tá maluco. Saiu pegando o telhado de todo mundo e eu vi ele pegando o teu. Tu tem certeza disso? Eu tenho certeza. Eu vi. E tem mais. Ele ainda colocou uma placa lá dentro da sua casa. Eu vi de longe. Que sua casa é de vidro. Sim. Eu vi pela janela, né? A casa é toda de vidro, então deu para ver. Tá. Se for mentira, eu vou vir atrás de você. Tchau. Tchau, tchau, LG. Mano, agora é isso. Agora é isso para resolver. Peraí. O Phantom tá falando com o Night? Olha, se o Phantom tá falando com o Night e o Night teve o telhado dele roubado, dá a entender que também ele tem para confiar. Eu não sei. Olha eles ali, olha. O Night tá usando armadura. Ele nem usava armadura antes. Será que eles estão falando? Eu confio em você, então toma cuidado. Qualquer coisa nesse dia é liberado. Você sabe disso. Então fica protegendo a sua casa, protegendo o que você tem mais de bem aí. Tá bom, aparentemente eles estão falando sobre o dia do Spurka. Eles estão, tipo, se conscientizando sobre, fazendo uma aliança, não sei. Dá a entender mesmo que talvez seja o Foca quem fez isso. De qualquer forma, eu preciso ver o que tá acontecendo com a minha casa. Oh, realmente tem uma placa ali. Vamos ver o que que é. Meu Deus, quanta placa. LG, se você quiser ver o Make a Treff vivo, vem aqui. Ele colocou umas coordenadas. Venha sem itens ou o seu gato será morto. Não contem isso a ninguém ou o Make a Treff será morto. Não! Não! Mano, será que foi o Foca mesmo? Pera, vamos ver o que o Night quer. Ah, mas ele não pode subir aqui. Ele não pode descobrir o que tem aqui, então vamos me atacar. LG, LG, LG. Oi, oi, fala, fala. É, seguinte, você sabe que dia é hoje, dia do Spurka, né? Sim, hoje é dia do Spurka. Você tá me devendo um favor. Encanta isso pra mim, por favor. Ah, você tem experiência? Não tenho. Fica aí, não sai daí, não sobe. Relaxa, eu não tô no dia do Spurka. Todo mundo quer me matar, LG, me ajuda. Calma, calma. Aqui... Night, pera só um segundo que eu ia encantar nível 1, mas você já me ajudou bastante. Eu vou encantar nível 30 pra você. Beleza. Mas fica aí. Calma, eu tô desesperado. Eu tô desesperado, LG. O Foca e o Tuguin tão atrás da minha cabeça e da minha habilidade. Foca e o Tuguin? Sim, sim. Eles quase me mataram, mano. O Foca, eu não sei se você viu, roubou o telhado da minha casa. E pelo que eu tô vendo, alguém roubou o seu telhado também. Tá tudo desesperado, LG. Não tô gostando de Edspurgo. Ó, Night, eu tentei encantar com nível 30 aqui, o Rhythm, só que só tem um problema. Né? O encantamento que tava vindo era a ruína dos artrópodes. Como você bem sabe, o seu problema agora são pessoas. Então eu tive que encantar sua espada nível 1, que era o que vinha a fiação. Tá... Perfeito, perfeito. Eu vou lá tentar vingar desses caras. LG, você tá tranquilo, hein? Você não tá cometendo nenhum crime nesse dia, não. Não, eu tô sendo roubado. Ó, Night, é o seguinte, eu não posso conversar agora. Eu tenho uma coisa muito importante pra resolver. Eu também. Valeu, LG. Eu tirei uma foto das plaques pra eu ter a coordenada salva e ninguém vai poder vê-la assim. Então parte do trato tá feita. Agora eu abro o meu mapa e vou salvar como resgate. Olha aonde ele tá no mapa. É uma área toda apagada. Eu nem sei onde isso fica. Isso significa uma coisa. Se o dia do Spurgo acabar, eu acho que ele vai atacar meu gato. Então eu tenho menos de 24 horas pra salvar ele.